Fala patriarca, tudo bem com vocês? Seguinte, mano, começando o vlog aqui agora daquele jeito Faz tempo aqui que eu não gravo um vlogzinho aqui em casa com o pessoal Viajeitão, então, vambora daquele jeito, acompanha a nós, vídeo Neles, anteriores, um vlog depois da viagem Quando a gente tinha viajado, pra quem não sabe, já voltou de viagem já Ainda tem, acho que minha mãe tirou todas as roupas já das malas já, né mãe? Já tá tudo arrumado Dois dias que minha mãe tá lavando roupa Tinha um monte de roupa dentro da mala Acho que minha mãe tirou tudo, minha mãe tirou tudo mesmo E é isso, ela tá arrumando tudo certinho, daquele jeito E é o seguinte, rapaziada, antes de a gente ir mostrar do site, tudo o que a gente vai fazer nesse vídeo Já deixa o like, se inscreve E é isso, rapaziada, então, mano, já deixa bastante like aí, daquele jeito A Emily já veio encher o saco já Acabamos de voltar Meu Deus do céu Acabamos de voltar de viagem, a menina já veio encher o saco já Acabamos de voltar de viagem, vocês já veio encher o saco Já, se eu soubesse, tinha deixado ela na casa dela Não, vocês terem me levado Mas a gente ficou nem, nem ficou muito tempo Eu vi lá A gente nem ficou muito tempo Vi e tava um sol bonito, maravilhoso lá Meu Deus do céu E é isso, rapaziada O Joe tá aqui, na sala, que ele tá fazendo um... Tá fechando o publi Vou ver se dá A cara dele Olha como é que ele fecha a publicidade Deitado no sofá Você achando Só no lazer E é isso, mano Meu Deus O que é lazer? O que é lazer? Lazer é gelatina? De lasanha De lasanha Lasanha, eu gosto de lasanha Você fez de lasanha? Coisa boa, né? Lasanha Coisa boa Gente, quem é que o Joe gosta de lasanha? Eu pensei que nem dá lasanha delícia A gente vai fazer... O Joe não sabe nem fritar um ovo Imagina ela fazer uma lasanha Você vai fazer lasanha? A gente Eu também Meu Deus Tem que ensinar Olha, olha minha perna Oxi Tô doido Meu Deus Tem que ser parafúcio na perna É, né? Melhor quebrei a perna Foi na viagem, pô? Sim, foi na viagem No avião Você pulou do avião? Vou, pô Na água do mar Bom, voltamos pós-viagem, né? E é isso, mano Então O que você fez de bom Na escola, ouvindo? Fiz de bom? Fiz nada Fiz de bom, eu cheguei Fui fazer lição Não, eu cheguei Fui com o ex de lição Fui me apresentar Teve a apresentação hoje? Teve Ah, falando em escola Semana que vem eu tenho Eu tenho a semana de prova Tá vendo? Não creio Semana que vem eu tenho a semana de prova E a dia 22 e a... Tem semana de prova? É, semana que vem Não Oi? Curiosa? O que que ela tá... Peraí, eu... Se ela estiver falando com o novinho aí Tá indo pra falar Vendo o negócio aqui Tá procurando um... Uma... Uma o quê? Uma DC pra Emily fazer Que você tá gravando Isso mesmo? Gente, você já falou pro pessoal aí Que o YouTube não tá entregando os vídeos? Pede pro pessoal Ativar o sininho Porque o YouTube não tá entregando os vídeos Galera Ele não tá entregando Ativa o sininho Pelo amor de Deus É, se não der Desativa e ativa de novo, né? Ativa o sininho Desativa o sininho E ativa ele de novo Porque às vezes tá ativado Mas mesmo você não tá chegando a notificação É Tá difícil o YouTube, né? Ele tá dando esses... Esses bugzinhos aí Mas faz com a turma É coisa simples É coisa simples De regra ver Não é difícil Oxi Ah, Emily Deixa... Deixa suas malas lá, Emily Que presta essa mala? Pra quê? Você vai pra onde que é essa mala, Emily? Ah... Pra Rio Grande Rio Grande da onde? Rio Grande do Sul Meu Deus, Emily Vai fazer o quê no Sul, Emily? Pra lá, Vi, de morar lá A gente nunca mais Você vai voltar aqui Hã? Só vai voltar quando quiser Então, e você vai voltar sozinha? Não Ai, então você vai ir sozinha, então, viajar Deixa essa mala aí, vai Foi sozinha 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 Mano, do nada O tempo mudou aqui A gente tinha voltado de viagem Que a gente voltou Já faz uns 2, 3 dias Que a gente voltou E aí a gente voltou Tava muito calor Até ontem Tava como? Nossa, tava muito abafado E hoje, mano Ó como é que o dia tá hoje Mano, do nada O tempo aqui em São Paulo é estranho Do nada muda Mas é isso, mano Ó, aqui, ó Que eu comprei pra ir Brasil Hã? Aqui é Brasil Não é São Paulo Ah, não Não é São Paulo Aqui é Brasil São Paulo é lá na Tia Silvana É, meu Deus do céu E aqui é Brasil, né? É, aqui é Brasil Ah, entendi Ó, gente Comprei esse aqui, ó Pra dormir bem Pra dormir bem, ó Quando eu for pra avião Agora eu vou usar sempre isso Quando eu for viajar, né, mano Já comprei já pra quando eu viajar Porque eu vou viajar mais vezes Já passando aqui pra avisar pra vocês Que eu vou viajar mais vezes Aí foi só a primeira das viagens Primeira, Guilherme? Primeira? Isso é a primeira? Filha, filha Eu vou ter que viajar de novo Eu já vou ter que viajar de novo Essa é a segunda viagem Você nem sabia, né? Que a gente vai ter que viajar de novo Essa é a segunda viagem Porque antes era pequeno Você tinha mais de criança Você viajou, sabia? Você nem me levou, né? Olha isso Olha Eu nem desci Eu vou fazer motel Meu Deus Você sabe que eu vou viajar de novo, né? Não Filho, me contar Agora você tá sabendo Eita, uma vizinha ali A minha vizinha acabou de chegar Meu Deus, coisa boa Nossa, aí, militara Nossa, o armazenamento do meu celular tinha acabado Só que eu vou dar uma vizinha pra você Hã? Você vai deixar lá, hein? Oxi, vai lá Acho que a gente tá metida Quem é? Do nada, essas horas O que foi? O que aconteceu? Oxi Emily? O que foi? Você se machucou? O que aconteceu? Emily? Oxi Tá chorando? Calma aí Você consegue se levantar, véi? Não? Mano, o que aconteceu, véi? Meu Deus do céu Caramba, véi Ô, Tio Calma aí, calma aí Tio, meu Tio Ô, Tio, Emily Ele caiu, véi Emily caiu da escada Tá, pega, mano Que barulho foi esse, véi? Mano, ela Desceu rolando, véi Que barulho não Meu Tio Calma aí, gente Calma aí, gente Deixa acender a luz aqui Mano, meu Tio Ô, pai Pega ela aí, véi Você é louco, menina Doida Deixa eu filmar a minha mãe Ô, mãe Mãe Oi A Emily caiu ali Fez mó barulhão ali Ela caiu no chão Não sei Alguém Alguém apertou o negócio aí Deixa eu ver Alguém apertou aqui A campainha Nem tem ninguém lá embaixo, véi Ô Ô Alguém apertou a campainha aí Parece que não tem ninguém lá embaixo E ela Cadê vocês? E ela caiu, véi Ela foi descer correndo ali pra atender E ela caiu Aonde? Na perna? Não mexe não Não, não mexe não Meu Deus Caramba, véi Eu vi mó barulhão Não foi, pai? Você vai ter que levar ela no chão? Não Alguém foi Ligou aí Sei lá o que aconteceu Apertou aí a campainha E aí ela foi correr lá pra ver quem era Eu vi mó barulhão Não, mas tem que levar ela pro médico agora Nossa, véi Caramba, mano E eu acho que ela ficou rolando Porque fez mó barulhão Fez Tu, 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 tu Se não vai ficar doendo 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 Mas ela não bateu a cabeça nem nada não, né? Não, acho que foi só a perna Ela falou que a perna vai ficar doendo Nossa, meu Deus Isso é louco, véi Tem que tomar cuidado, mano Tem que ser correndo assim E o pior é que não tem ninguém aqui, véi Certeza que foi alguém que apertou zoando Correu, sei lá Que às vezes tem mania de pessoa vir aqui, apertar e sair correndo aí E ainda vai E a menina cai num negócio Ainda bem que não aconteceu nada Não bateu a cabeça Meu Deus, véi Vamos levar ela, né? Ela tá chorando? Tá, vai ser bacana Tá com dor da pele É porque tá doendo, rapaz Ainda vai ficar Enquanto não levar Vai ter que tomar remédio Uma injeçãozinha, tá? Meu Deus Também, ó Correndo Tudo que faz, faz correndo Vai tudo ela fazendo a pele Ai, meu Deus do céu Nada trabalha, hein? Ô, vamos lá então Eu vou pegar o chinelo aqui Vai na minha bolsa aí, meu Deus Meu Deus